A MobiMaison é a líder a concretizar e a realizar cozinhas de sonho. Trabalhamos com o cliente desde o primeiro momento. Somos especialistas, mas o cliente é o autor do sonho. Na MobiMaison vamos para além do que achava possível. E por cada sonho, como cada cliente, é diferente, personalizamos o nosso trabalho e orçamentos de encontro às suas necessidades. Na MobiMaison somos o parceiro ideal do seu projeto. Sabe muito bem, ao final de 18 anos, como atleta profissional, ter esta extinção pelo meu concelho. E agora é o virado à página e espero vir a contribuir de uma outra forma para a modalidade que tanto amo que é o ciclismo e ajudar a formar jovens campeões. Tiago, são 18 anos de carreira, muitos títulos, grandes provas. O que é que guardo de mais grato no ciclismo? Todos os dias em que pude sair para a estrada é fazer do meu hobby profissão. Isso é o que eu mais guardo do ciclismo. Senti-me um felizardo ao longo destes 18 anos. E como for só momentos felizes, há também aquelas quedas, que também fazem parte do ciclismo. Mas não me posso ficar triste, porque fiz o que eu mais gosto como profissão e sou um felizardo por isso. É muito importante termos estas homenagens. Isso quer dizer que estamos a fazer um bom trabalho, que a Escola de Atletismo está a trabalhar com os jovens muito bem. para o futuro e aqui no Conselho de Famalicão. Nós temos muitos jovens, temos à volta 60 jovens inscritos. Temos tido uma procura grande, claro, mas está, recomenda-se. Estou muito surpreendido com esta dupla de extinção. Muito orgulhoso. Esta vitória nestes dois prémios é a força do coletivo. Portanto, um agradecimento especial à Câmara Municipal de Vila-Aufa-Malicão, que soube apostar num projeto escolar que atravessou, como disse, as fronteiras da escola e do próprio Conselho. E só foi possível graças ao apoio da direção do clube, da escola, de Ida Axis, do Colégio do Ave, das famílias e atletas. E, sem dúvida, uma palavra muito especial às famílias que apoiam os atletas desde a primeira hora e têm sustentado a base deste projeto, que é na afirmação dos jovens valores de Xadrez Famaliciense, o que nos deixa a todos muito orgulhosos. Sem dúvida que é muito importante para mim e é reconfortante receber um prémio de excepcional que o meu trabalho está a ser bem desenvolvido, ou melhor, as pessoas acham que está a ser bem desenvolvido. E, sem dúvida, que isto nos ajuda a trabalhar ainda mais para sermos melhores no dia a dia. E o que eu não entrei campo é para acertar. Se eu não me engano é para acertar, é para ter boas notas. As boas notas são as boas classificações. Este ano está a ser um ano também nesse sentido, por isso vamos ver o final da época como é que corre. Para nós foi com um orgulho enorme recebermos este prémio neste primeiro ano que nos dedicámos a 100% como treinadores, depois de no último ano termos acabado a nossa carreira competitiva. E para nós este prémio foi a consolidação de um ano de muito trabalho em que nos esforçámos imenso como treinadores a apoiar os nossos atletas e acho que deu-me frutos e frutos positivos. E para isso acho que foi merecido. Foi merecido este que é o verdadeiro para nós. Qual é melhor, dançar ou ser treinador? É diferente, são perspectivas diferentes e por isso gostámos das duas e sentimos-nos plenos com a decisão que tomámos, tanto enquanto dançarinos, como para nos retirarmos para podermos concretizar o sonho a jovens promissores. É com grande felicidade que recebo esta distinção. É uma gala onde significa que o presidente e a Câmara Municipal apostam claramente no desporto e nos atletas e é sem dúvida alguma um orgulho enorme de ser distinguido. Sim, sem dúvida alguma, porque o meu início, não diria de carreira, mas o meu início no futebol foi no Operário, um clube que foi uma licença e passei lá grande parte da minha vida e fui muito feliz lá. E também deixei desde já o agradecimento às pessoas do Operário. Por isso sim, acho que estou em casa neste ambiente. É a gala que volta à sua arquitetura inicial com esta dignidade, este glamour, este ambiente que é criado à volta deste espetáculo, porque também o é, em que queremos homenagear aqueles que foram os campeões nacionais e internacionais famalicenses. Se tivermos cerca de 190 homenageados este ano, talvez tenha sido o ano com a mais homenagens que tivemos, isso é muito bom para a famalicão. É muito bom porque traz notoriedade, traz prestígio desde logo ao território, é uma forma de promover o território, mas também é um exemplo para todos nós, por forma a que nós, com um esforço, com um sentimento de superação, com um espírito de sacrifício, com resiliência, mas também com solidariedade, nós consigamos ultrapassar obstáculos, ultrapassar desafios, e é isso também que nos move, nomeadamente eu também, enquanto Presidente da Câmara, continuar sempre muito feliz pelo facto de tudo aquilo que está a acontecer no nosso território, mas sempre também muito insatisfeito, porque ainda quero fazer muito mais, que aconteçam muitos mais sucessos em famalicão. e portanto é neste ambiente, neste espírito coletivo, que famalicão tem crescido e vai continuar a crescer. Estou certo. Estou certo.